Mano, meu Deus, você me salvou Mano, esse cara me salvou, velho Meu Deus Ai, meu Deus do céu Que? Que? Oxe Mano, que que é isso, velho Mano, que 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 é isso, velho Meu Deus Acho que é melhor Acho que é melhor a gente ir embora Acho que é melhor a gente ir embora, velho Vamos logo, vamos Meu Deus, ele falou não tão rápido Oxe Mano, corre, é melhor a gente ir embora, velho Meu Deus do céu, velho O que? O outro apareceu Corre, velho Meu Deus, é melhor não esvazar Mano, tem três caras atrás da gente, velho Vem, aranha Rápido Vem, aranha, rápido Tem três caras atrás da gente Vem Mano, vem logo Meu Deus Meu Deus A gente tem que sair daqui, velho A gente tem que sair daqui É sério Meu Deus do céu, velho Eles tão vindo Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus Aranha 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 Tu tá bem Será que ele tá bem, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele desmaiou, velho Meu Deus do céu Ele desmaiou Eu não tô acreditando Meu Deus Mano, eles ali Caraca Olha lá eles, velho Meu Deus Meu Deus É melhor eu vazar daqui, velho Eu vou pegar o aranha E vou tentar curar ele Vou passar lá só pra debochar eles Meu Deus Eles tão vindo Corre Meu Deus Meu Deus do céu, velho É melhor a gente vazar Até eu não tô muito bem, velho Tinha um Tinha uma fumaça ali Eu tô começando a tossir Mas isso não é nada A gente tem que ir embora, velho O quê? Meu Deus Meu Deus Ah, não, 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 não Eles tão ali Eles tão logo ali Ele não quer vir Meu Deus Eu vou ter que abandonar o aranha Eu não tô acreditando Eu vou ter que abandonar o aranha Meu Deus Eu vou ter que abandonar o aranha Meu Deus Eu não tô acreditando Meu Deus Eu tive que abandonar o aranha Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu O que eu vou fazer agora? Meu Deus Meu Deus E agora, cara? O que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer Espero que eles não me acham Eu vou voltar lá Pra ver o que aconteceu com eles Eu vou voltar lá Espero que não tenha acontecido nada demais Tá Ai, quase que eu bati O que tá acontecendo ali? Meu Deus Meu Deus Calda, polícia Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que eles estão fazendo? O que? Sai Não Meu Deus do céu Ah, não, velho É melhor eu sair daqui Eles me viram Eles estão vindo atrás Ele tá vindo Eu não tô acreditando Ah, não, velho Ai Ai Mano O que? O que é isso? Velho Eu tô perdendo o controle, mano Eu tô perdendo o controle Não Onde eu tô? Onde eu tô? Ai Onde é que eu tô, velho Ai O que esse cara vai fazer comigo, velho O que esse cara quer? Você vai ser controlado pela mim O que? Ah Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Meu Deus O que é isso?